O que vem antes do cuidado? Para nós é o planejamento. Por isso, quando o momento pediu, preparamos o Hospital Unimed Primavera para atender exclusivamente os casos de COVID. Adquirimos novos equipamentos, contratamos mais profissionais de saúde e implantamos o centro de infusão para tratar pacientes COVID sem necessidade de internação. Tudo isso para que cenas como essas sejam cada vez mais frequentes. Hospital Unimed Primavera. Preparado para você. Hospital Unimed Primavera.